Fala pessoal, espero que esteja tudo beleza com vocês E nesse vídeo estarei mostrando por qual motivo a opção de seus arquivos não estarem aparecendo dentro do aplicativo Cava no seu celular Então se liga no vídeo até o final que vou estar mostrando para vocês por qual motivo essa função não está aparecendo no seu dispositivo Bom, o que é que você vai fazer aqui no seu celular? Vai vir até as configurações do seu dispositivo Após isso vem até em apps, dentro de apps aperta ver todos os aplicativos Em seguida você procura aqui dentro pelo aplicativo Cava Seleciona o mesmo, vai vir até em permissões E aqui dentro de permissões você vai procurar pela opção de arquivos e mídias Seleciona essa opção, vai aparecer permissão para acessar arquivos e mídias Cava Permitir que esse app acesse os arquivos e mídias Então o motivo de você não estar conseguindo ter acesso aos seus arquivos e mídias É simplesmente porque não está permitido essa função Então o que é que você vai fazer para permitir essa opção aqui dentro do seu aplicativo? Vai colocar permitir o acesso e a partir desse momento já vai estar ativado a função de estar aparecendo seus arquivos e mídias Dentro do aplicativo Cava no seu celular Então é uma configuração bem básica de você fazer sem dificuldade alguma E no mais eu espero ter ajudado vocês com mais essa dica dentro do canal E se ainda não for inscrito, se inscreve aí Ativa o sininho de notificação E até a próxima galerinha do canal